Se me permitirem, eu estou aqui para anunciar, aqui na República de Nakala, onde ainda consigo sentir na atmosfera, consigo sentir a presença dos ideais, do primeiro comandante em chefe das forças de resistência nacional moçambicana, onde eu consigo sentir na atmosfera os valores daquele que eu digo que já não é um general de quatro estrelas, mas um marchal da democracia, aqui onde eu consigo sentir essa atmosfera, queria anunciar que dentro dos direitos que me conferem e que conferem a todo membro do partido, venho anunciar abertamente, olhos nos olhos, sem hesitação, sem piscar no olho, sem medo, sem tremer o cabelo, sem tremer o pé, nem a mão, sem olhar para a esquerda, nem olhar para a direita, sem fugir, olhar para cima ou para baixo, mas olhando para a frente, olhos nos olhos, assim mesmo, quero anunciar na República de Nakala, que eu, Venâncio Mundiã, membro sênior do partido Renamo, venho anunciar que estou disponível e vou avançar como candidato à presidência da Renamo no próximo Congresso.